Eu machuquei meu ombro três semanas antes da luta, mas eu não consegui me retirar do evento principal. Obrigado a minha equipe por me ajudar no treinamento e por me deixar preparado, pronto para essa luta. É meus amigos, essas foram as falas do Renato Moni Moicano após a sua vitória estupenda, performance grandiosa contra o Benoit Saint-Denis lá no UFC Paris, que aconteceu agora nessa noite de sábado. Bom senhores, Renato Moicano dispensa comentários aí para sua performance, apesar de o acontecido ali na intervenção do médico, pedindo para cancelar ali, para encerrar ali a luta, interrompendo ali a luta e dando a vitória ali para o Moicano, a Moicano ali saindo com a vitória, porque o Benoit Saint-Denis não tinha mais condições de permanecer na luta, estava gravemente ali machucado. Os dois olhos, cara, você vê a foto dos dois olhos do Benoit Saint-Denis inchado, cara, cortado, supersílio cortado, Renato Moicano simplesmente destruiu, destruiu meu amigo, desfigurou a face do Benoit Saint-Denis naquele primeiro round, cara. Eu imaginei, né, que o Moicano tinha potencial para essa luta, ok, para vencer a luta, mas não imaginava que seria dessa maneira. Acredito que a maioria de vocês aí não imaginava que o Moicano venceria essa luta da forma que ele venceu, né. Ou pelo menos, aquele primeiro round, da forma que foi, meu amigo, foi um massacre puro aquilo ali. Foi um massacre. O Moicano simplesmente passou o carro por cima do Benoit Saint-Denis, cara. Simplesmente passou o carro, meus amigos. A luta mal começou com o Benoit Saint-Denis. Foi ali para cima do Moicano, o Moicano aproveitou ali a oportunidade, né, ali naquele chute. Conseguiu agarrar, conseguiu pegar as costas e aí, tá na praia dele, tá no jogo dele, tá na área onde ele é especialista. Fora que é um cara aí já experiente, já lutou com Maites e outros lutadores, né, já lutou com José Aldo. Pô, vem de uma grande vitória aí contra o Jalen Turner e veio, veio, veio com tudo, né. Renato Moicano veio com tudo, tá vindo aí, tá crescendo, tá em ascensão agora na categoria dos Leds. E agora é foguete e não tem ré, meu cara, né. Agora Renato Moicano vai vir com tudo aí, cara. Próxima luta, vamos aguardar aí a próxima luta dele. O Pat Pimlet já postou, tá pronto aí. Possivelmente, tá, já vamos aí já adiantando, possivelmente, o próximo adversário do Renato Moicano tem tudo para ser o Pat Pimlet. Porque antes mesmo dessa luta, os dois aí já vêm se provocando há muito tempo, né. Antes mesmo da luta do UFC 300. O Pat e o Moicano já vêm se provocando bastante aí nas redes sociais, né, um falando do outro. E agora, né, depois dessa vitória aí do Renato Moicano, né, apesar da interrupção médica ali. Mas, apesar dessa interrupção, eu acho que o Moicano venceria a luta ali ainda de qualquer maneira. Ainda que não fosse por nocaute. Mas tinha muito potencial para ser uma luta, uma finalização. Tinha muito potencial ali para chegar na finalização, porque, meu amigo, o Moicano deitou e enrolou em cima do Benoit Sandénis, cara. Passou guarda, pegou costas. Depois, passou guarda de novo, pegou costas novamente. Tentou ali, é... Tentou ali finalização, mas o Benoit Sandénis é um... Forças especiais, né, o cara... O cara não desiste, o cara... Ou só para quando é nocauteado, então seria uma luta muito dura se tivesse continuado. Mas eu acredito que o Moicano tinha ali bastante chance, bastante potencial para conseguir uma finalização. Se não conseguisse uma finalização, até mesmo um nocaute técnico. Porque aquelas cotoveladas... Aquelas cotoveladas que o Moicano aplicou, né, montado ali na guarda. Foram essas cotoveladas que deixaram o Benoit Sandénis nesse estado, cara. Foram essas cotoveladas que desfiguraram ali a face do Benoit Sandénis. A coisa... Nossa, cara. Ficou muito, mas muito feio o Benoit Sandénis. Estava vendo os comentários aí de vocês. Vocês estão falando aí que nem devedor de agiota apanhou tanto como o Benoit Sandénis apanhou agora para o Moicano, cara. Rapaz, vocês têm razão, foi uma surra... Eu acho que foi uma das maiores surras que eu já vi no primeiro round, cara. Meu amigo... Foi uma surra absurda no primeiro round. E aí muitos... Aí que entra uma coisa. Muitos aí estão assistindo agora esse vídeo. Muitos de vocês queimaram a língua, hein. Não só queimaram a língua, mas como alguns de vocês aí, provavelmente perderam dinheiro, hein. Perderam um grande, hein. Quem apostou no Benoit Sandénis perdeu o grande. Moicano... Mone Moicano quebrou a banca, meus amigos. Quebrou a banca. Mone Moicano simplesmente quebrou a banca. Renato Moicano aí calou a torcida francesa. Calou Paris, cara. Calou a França. Até ali mesmo, ali no finalzinho do primeiro round, pelo que eu estava vendo, já tinha torcedores, né, já se retirando da arena. Quando os caras viram a surra que o Benoit Sandénis levou naquele primeiro round. É igual, sabe, time de futebol quando tá perdendo de lavada? Que o torcedor sabe que não vai ter como mais virar. E aí mete o pé do estádio. Então, mais ou menos isso daí que aconteceu. Galera viu que o negócio ficou feio pro Benoit Sandénis. E uma boa parte ali já foi metendo o pé, já foi se adiantando, cara. Pra casa, né, melhor ir pra casa. Ficar aqui perdendo o meu tempo. Porque foi uma saque. Foi uma surra, senhores. E ainda mais ali na entrevista pós-luta ali com o Michael Bisper. O Moicano, vocês sabem, né, fala inglês. Fala muito bem inglês. E, cara, detonou ali o presidente da França, o Macron. E fez ali, né, o seu trastal, que ali falou bastante coisa. Falou que a França é bonita, os franceses são legais. E fez, enfim, aquelas coisas... Aquela hora do atleta dar um show no microfone, né. Mas, meus amigos, que performance, cara. Que performance do Renato Moicano. Que performance. O cara simplesmente lutou, lesionado. Lutou lesionado. Parece ser uma lesão grave. Ah, parece ser uma lesão grave aí, cara. Não sei muito bem que osso é esse, né. Essa parte ali do osso. Nessa região aqui do trapézio, né. Não sei especificamente, não entendo muito. Mas, parece ser... Essa região aqui da... Esse osso aqui da clavícula, né. Acredito. Pois eu coloco aí, passo uma postagem aí, respeito. Mas parece ser esse osso da clavícula. Cara, o cara lutou lesionado, senhor. O cara lutou lesionado. O cara lutou machucado. Três semanas aí antes da luta. Segundo aí as falas do Moicano, ele... Não conseguiu ali desistir, não conseguiu ali se retirar da luta. Ah, senão a luta ia ser cancelada. Mas o cara lutou. Lesionado. Não só lesionado, mas... Uma lesão... Cara, grave. Uma lesão grave, né. Essa região do Oma. Como que ele conseguiu lutar com isso, cara? E como que a... Que os médicos não viram isso? Que loucura, cara. Deixa aí, rapaziada. Deixa eu ver uma opinião de vocês. O que vocês acharam aí? Dessa... Dessa lesão aí do Renato Meccano. Dessa performance também do Renato Meccano. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Legenda por Sônia Ruberti